Tudo bem. A gente tava tomando café num restaurante quando uma BMW atropelou um cachorro. Tá tudo bem, amigão. O cachorro voou por cima do carro, deu umas cambalhotas e depois rolou pelo chão. Parece que ele tá em choque. Assim que eu virei e vi ele rolando, eu levantei e saí correndo. Peguei ele no colo. Vamos pesá-lo, pegar uma veia e começar a medicação. Eu achei que ele tinha morrido mesmo, mas... Aí nós vimos que ele estava respirando e ficamos preocupados. A primeira coisa que pensamos foi em levá-lo pro veterinário, então trouxemos ele pra cá. Isso, muito bem, muito bem, muito bem, maravilha. Beleza, então ele não mordeu a língua. Parece que ele machucou a cara, deve ter batido. Eu não sinto nenhuma fratura, mas tem sangue escorrendo do nariz e na parte de trás da boca. Ele tá bem estressado. Ele não é castrato. 80% dos cães atropelados são machos não castratos. Vamos dar um analgésico, botá-lo na gaiola e ver se alguém aparece procurando por ele. A gente não sabe quem é o dono dele, não sabe se ele tá bem de verdade. E se uma coisa assim acontecesse com o nosso cachorro, ia ser legal se alguém cuidasse dele. Oi. Acho que ele vai se recuperar, só vai ficar com uma baita dor de cabeça por um tempo. Não dava pra saber com todo aquele sangue e a língua dele. É, tinha bastante sangue, mas ele começou a se mexer, então tudo bem mesmo. Agora é só esperar pra ver. Tá bom. Mas que bom que vocês trouxeram ele aqui. Muito obrigada. De nada. Obrigada. Tô escaneando pra ver se tem um microchip. Se você tiver um animal, ponha um microchip nele. É a forma mais fácil de recuperar o animal. Não tem. Não tem microchip, então não sabemos quem é o dono e ficamos meio limitados. Ele não é castrado, então a gente vai ter que resolver isso. A gente colocou no oxigênio porque ele tá respirando com alguma dificuldade. Tomara que já dê pra dar alta pra ele amanhã. O cãozinho vai ficar em observação. Enquanto isso, um bumerane de nove anos e sua dona aguardam o atendimento. Esse é o Riley. E ele deslocou o quadril na semana passada. Eu não sei muito bem como. Eu cheguei em casa e ele tava mancando com dor. Ele pode ter pulado do sofá ou qualquer coisa assim. Estão prontos? Vamos comigo pra sala dois. É muito difícil pra mim ver o Riley com dor. Eu tenho ele desde os 15 anos. Então, nós crescemos juntos. Bom dia. Olá. Eu sou a doutora Nichols. Qual é o problema? Então, na quinta-feira eu cheguei em casa e ele tava mancando, chorando, com muita dor. Tá bom. E eu levei ele no nosso veterinário de sempre. Certo. E aí disseram que ele tinha deslocado o quadril. Tá certo. Mas me cobraram muito caro. Bom, então deixa eu examiná-lo. Bom, menino. Eu fiquei muito preocupada, achando que eu não ia conseguir pagar. Eu tava chorando por causa disso e ele veio e sentou no meu colo. Eu tava triste por causa dele e ele tava me consolando. Eu é que devia tomar conta dele. Tudo bem aqui. Ele deslocou o lado direito do quadril. Nós podemos tratar de diferentes formas. O que a gente oferece aqui é uma cirurgia mais comum que é chamada de osteotomia femoral e a gente pega a articulação esferóide e corta fora. Quando a gente tira essa parte, a articulação e o bolso não ficam roçando um no outro. Aí o corpo forma uma articulação falsa de tecido cicatricial, que fica bem mais confortável. Esse tipo de cirurgia custa de 400 a 500 dólares. Tá legal. Eu vou ter que passar a noite aqui. A gente faria cirurgia hoje e daria alta pra ele amanhã. Muito obrigada. De nada. Que bom que ele vai se sentir melhor. Legal. Vai, vai sim. É um grande alívio. Eu tô muito feliz em saber que ele vai poder andar e brincar e fazer todas essas coisas. Oi, Riley. Esse aqui é o Riley e ele deslocou o quadril. Eu queria saber se você quer participar da cirurgia. E a gente vai fazer uma osteotomia femoral. Eu tô animada pra fazer osteotomia. Ainda não fiz nenhuma sozinha. Não tem muito tempo que eu passei pelo mesmo que a Amy. E eu tô doida pra começar a mostrar coisas mais avançadas pra ela. Tudo pronto. Vamos administrar a medicação. Dá pra sentir que o lado esquerdo do quadril do Riley tá deslocado. A gente vai fazer um raio-x pra confirmar antes de começar a cirurgia. Muito obrigada. O lado esquerdo está perfeito. Olha a articulação aqui. Mas a articulação esferóide desse lado não tá como deveria. O quadril do Riley tá deslocado. O quadril é uma articulação esferóide. Quando ela sai do lugar, dói a beça. Então a gente tem o fêmur e a articulação que se encaixa bem aqui. Então o que a gente tem que fazer é remover a cabeça do fêmur. Depois o corpo vai formar um tecido cicatricial e o tecido de granulação. Pra poder criar a articulação falsa. E assim ele vai poder andar normalmente. A gente tem que chegar até a articulação. A cirurgia é um procedimento artificial e tudo requer muita precisão. Então quando você tem que pegar o martelo e usar a força pra cortar uma coisa, é uma situação bem estressante. Agora vamos tirar a cabeça do fêmur. Eu tô meio nervosa. Essa é a primeira vez que eu vou ser responsável por separar do osso. O ângulo é muito importante aqui. Se você pegar muito inclinado, pode acabar cortando o fêmur e quebrando. Então o que você tem que fazer quando a articulação está mais pra cima é cortar num ângulo de 45 graus. Esse é o momento mais tenso. Pôde introduzir a ferramenta no ângulo certo. Isso. Vai. Foi. Ótimo, ótimo. Essa é a esfera da articulação esferóide. Muito bem, doutora. Foi excelente. A Amy foi ótima. Na cirurgia, quanto mais você fizer, melhor fica. Eu só vou finalizar pra ela. Vou raspar um pouquinho aqui. A gente tem que ver o colo do fêmur pra não deixar os ossos ficarem roçando. Uma cirurgia bem-sucedida faz você se sentir mais confiante. Eu acho que é como andar de bicicleta. Depois que você aprende, nunca mais esquece. Se precisasse, eu conseguiria fazer uma osteotomia femoral sozinha. Agora eu vou só suturar. Ele pode demorar uns dois meses pra se recuperar até o tecido cicatricial se formar. O futuro do Riley é promissor. Ele vai ter que fazer fisioterapia pra fortalecer a perna, mas tá no caminho certo. Quem são essas aí? Oi, eu achei essas duas ontem. Eu passeava com a minha cachorra e encontrei dentro de um bueiro. Eu ouvi uns latidos, olhei pra baixo e vi duas tio-auas pequeninas. Qualquer um que goste de cachorros teria tirado elas de lá. Podiam ter levado as duas pra vários abrigos. Elas poderiam ter sido adotadas ou não, mas pelo menos teriam sido tratadas de forma digna. Mas não, elas colocaram dentro de um bueiro pra ter uma morte lenta e horrível. Como isso pode ser certo? Quantos anos você daria? Esta aqui é a mais nova. Esta deve ter dois anos e esta três. Ela já deu cria. Ok. Esta deve ser a mãe desta. A perna desta aqui tá atrofiada. Deve ser uma luxação de patela. É bem comum nessa raça, mas eu não sei. Pode ser o quadril. Alguém deu comida pra elas. O criador não gostava delas e decidiu se livrar. É simples assim. Elas têm vários problemas. Estavam dentro de um bueiro, pelo amor de Deus. Esta aqui era usada pra reprodução. Este ouro tá ruim. Nenhuma das duas é castrada. As unhas tão grandes pra caramba. Bom, elas vão ter que ficar com a gente um tempo pra curar alguns sintomas, tratar o olho. Mas tecnicamente elas não são nossas, então a gente fica meio limitado. Eu tô chamando essa de ferme e essa de aive. Legalmente, a gente não pode fazer nenhuma cirurgia nelas até o quinto dia. Assim os donos podem reclamá-las. Eu não acho que alguém vai pedir elas de volta, mas a lei exige que seja assim. Por enquanto, eu vou levá-las pra casa pra poderem ter experiência doméstica e ganharem peso e muito amor. Quero que tudo fique bem, com um final feliz. Vem, vamos lá. Menos de 24 horas depois de ser posto para adoção, Chico já ganhou um novo lar. Chico, lindinho. Eu me apeguei demais a ele. Com esses três dentinhos, o olhar doce. Quem não amaria o Chico? Ele é um ursinho de pelúcia e dá pra ficar abraçada com ele o tempo todo. Aí eu decidi levar ele pra casa. E eu fico muito feliz de poder dar um lar pra ele. Riley está se recuperando da cirurgia e já pode receber alta. Muito bem. Olá. Oi. Aqui está ele. Ah, você está feliz. Ele ficou tão animado. Né? Você está. Quer ir pra casa? Eu estou doida pra levar o Riley pra casa. Eu pensei nisso o dia todo. Quando deu quatro horas, eu falei, tá, só mais uma hora e eu vou buscar ele lá. Nas primeiras semanas, eu quero que você faça exercícios passivos com ele, movimentos de pedalada, porque o tecido cicatricial ainda está se formando. Então ele tem que alongar pro tecido, não atrofia. Tá bom. Na segunda semana, pode passear com ele na coleira, caminhadas de cinco a dez minutos. Vai demorar de dois a três meses pra ele se recuperar por completo. Nossa, muito obrigada. Eu estou muito, muito animada e muito agradecida. E é isso aí. Angela, a tutora temporária de Evie e Fern, está passeando com a sua cachorra e tem boas notícias sobre as duas chihuahuas. Ai, vem cá. Que fofa, minha gostosa. A Evie e Fern encontraram um lar permanente. Elas vão ser muito amadas e queridas por uma boa família. A Evie e Fern eram cachorras incríveis e é difícil me desapegar delas. Digo pra todo mundo que conheço que se tem um espaço no coração, em casa, você pode ser tutor, pode salvar a vida dos animais. Ajudá-los a saírem vivos dos abrigos é difícil desapegar, mas fica fácil com o tempo e é super gratificante. Vem cá, vem cá. Ajuda-los a saírem vivos.